Eu não tenho lá as fitas, como todo mundo imagina, né? Vou pegar a fita VHS e coloca no SBT e coloca no SBT. Não, não é assim que funciona. Como que funciona? Você sabe dessa parte de direitos? Sim, eu frequentei muita feira com meu pai. Feira de desenhos, de programas, de séries. Você vai numa feira onde estão todos os produtores, os caras que têm o direito, você senta lá e fala eu quero isso daqui e negocia por um tempo, é isso? Tem os estandes, como se fossem essas feiras que a gente vai, né? Essas feiras de utilidade, feira de código, de tudo. Cada um tem o seu estande. Hoje em dia eles têm suítes, né? Porque começaram a diminuir e tudo. Eles vão nos hotéis e cada emissora ou cada empresa, enfim, tem os seus estandes, digamos assim. Então você vai lá e negocia os pacotes de filme. Normalmente vem pacote de desenho, de filme, de série, num pacote só e são caros, entendeu? Então você não consegue só comprar o desenho. Você tem que comprar tudo. Ah, não, você fala eu quero safiri. Não, você tem que levar mais isso, mas às vezes tem umas coisas porcaria. Porque cada empresa quer lucrar com aquilo, entendeu? Tem que empurrar um que você não compraria. Só isso. Às vezes você fala, não, então eu quero tirar esse chato. Quero o Bob Esponja, tá? Pra levar o Bob Esponja. Você tem que levar também o chato, o ruim, sabe? Mas quando você leva, você é obrigada a passar pelo contrato ou não? Você tem que colocar. E a gente, normalmente, a gente coloca como a gente chama de calhau. Então a gente põe lá pra, tipo, uma hora da manhã. Eles não obrigam você a colocar, tipo, nos horários nobres, entendeu? Horário nobre você pode comprar. Você pode passar os filmes, os desenhos e tudo mais. Aí você pode empurrar os ruins, os trashs, mas pra de madrugada. Entendi. É. Tchau. 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 Tchau.